Música Bem vindos ao canal, meu nome é Raissa E no nosso vídeo de hoje, como eu falei no nosso vídeo anterior A gente vai falar sobre um tema que foi pedido por vocês Em alguns vídeos anteriores Que é sobre perdão A gente vai falar sobre um pouquinho Eu vou falar sobre um pouquinho sobre esse tema E eu vou contar uma história pessoal no final Então, se você é novo no canal, por favor se inscreva É sempre bom ter gente nova por aqui E muito obrigada às pessoas que já estão assistindo ao canal sempre Com muita frequência, que já são antigos É, fico muito feliz Espero que vocês curtam esse vídeo Que compartilhe se você achar essa mensagem libertadora, ok? Vamos lá Perdão Perdão é um assunto que, infelizmente, todos nós lhe damos um dia com ele na vida E independente da sua faixa etária Independente da sua... aonde você more Ou o estado que você esteja assistindo esse vídeo Todo mundo na vida, um dia, vai ter que perdoar Ou vai passar pelo processo de perdão Primeira coisa que é bom a gente falar Perdão Nem sempre é você esquecer o fato Muitas vezes a gente fala, a gente acha Que a gente perdoar alguém Ou... Perdoar um fato Ou algum acontecimento A você esquecer aquilo Porém, contudo, então Perdoar você... não é a ausência de você esquecer aquilo que aconteceu Mas é o momento ao qual você... é... Decide se libertar daquele pensamento Decide se libertar daquilo que muitas vezes está te corroendo há muito tempo Então você prefere e decide Não mais alimentar aquele sentimento Você entende que aquilo ali está te fazendo mal Você precisa analisar a sua mente Aquilo que você ainda está no seu coração, na sua mente Que você não conseguiu se libertar ainda Que você não conseguiu liberar perdão Ou sobre uma pessoa, ou sobre uma situação Sobre um fato que talvez aconteceu há muito, muito tempo E que você não consegue perdoar Então nem sempre perdoar é esquecer A gente pode perdoar alguém E esquecer aquele fato Porém, a gente pode lembrar Como assim? A gente pode perdoar alguém Lembrar daquele fato Porém, não ter mais remorso Não ter mais mágoa, rancor daquela pessoa A gente simplesmente entendeu Que aquela fase passou Que aquele momento passou E que aquela pessoa também Ou aquele fato também passou Então a gente não denegreir mais daquela pessoa Mas entender Que aquele momento daquela pessoa foi imatura Ou você foi imatura E que surgiu Talvez um momento ruim Que fica nos seus pensamentos Então, é você entender Que aquilo ali está no passado Nosso segundo ponto da nossa noite É, da nossa noite Do nosso vídeo É, que eu fiz uma anotação aqui Que eu acho bacana De a gente falar É que Que cada ofensa aqui Ou cada situação ruim É, a gente precisa apenas perdoar uma vez Não Assim como em Mateus 18 21 ou 22 Um dos apóstolos pergunta a Jesus Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar alguém Que nos ofende E ele falou 70 vezes 7 Ou seja, é muita coisa Para perdoar uma pessoa E ainda assim Ele até fala Ela fala até Que é muito difícil você perdoar Essa quantidade de coisa Então você notar isso Não é impossível Não tem como Então É, Jesus Ele está falando para aquele discípulo Para aquele discípulo Que a pessoa Que ele deve perdoar Sempre Independente daquilo que a pessoa tenha feito Então Você deve perdoar alguém somente uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Não Você deve perdoar infinitamente vezes Porque assim como você perdoa alguém Você também vai ser perdoado Também de alguma coisa que você fez Ou de momento Enfim Assim como você libera perdão Você também vai perdoado Ok? Nosso segundo fato Da nosso vídeo é Pessoas que insistem no mesmo erro Será que elas merecem ser perdoadas? Essa é uma coisa bem engraçada Porque eu já escutei de determinadas pessoas Que só porque a pessoa está no mesmo erro Ou está naquela vida Ela não merece perdão Por que eu vou perdoar aquela pessoa? E a gente tem que entender Que muitas vezes As pessoas que estão Nessa situação Ou estão Enfim Não sei o caso Que você está vivendo Elas merecem perdão Porque muitas vezes Elas estão escravas de uma coisa Ou elas estão escravas de alguém E infelizmente Elas não conseguem se libertar daquilo Então elas estão sempre pedindo perdão Por exemplo Eu vou dar um exemplo Quando alguém é viciado em álcool Ou é viciado em drogas Aquela pessoa Ela acaba sendo refém daquilo Então ela sempre Talvez ela Por mais que ela tenha entendimento Ou não Às vezes ela Quando a sua consciência volta Que ela pede perdão a Deus Ou pede perdão Sei lá A alguém Sobre algum fato Que ela fez enquanto ela estava bêbada Que ela não lembra Ela muitas vezes Ela está triste Porque ela quer se libertar daquilo Muitas vezes ela não consegue Se libertar daquilo Então sim As pessoas merecem ser perdoadas Como não foi dito No segundo ponto Elas devem ser perdoadas sempre Independente de quantas vezes Elas devem se cair no mesmo erro Porque uma hora eu creio Que ela vai se libertar Vamos lá Nosso próximo ponto Perdoar significa ser amigo De quem nos ofendeu? Então É Não exatamente A gente pode perdoar alguém Nem sempre a gente pode acabar sendo amigo Por exemplo Sei lá Talvez você tenha um amigo Ou eu já tinha um amigo Uma amiga Amigo, amigo, sei lá Eu não vou tentar nem detalhes Que ocorreram algumas situações E Eu reconheci depois Demorei por A reconhecer Que eu realmente tinha Peitadinha E depois eu pedi perdão A pessoa Aceitou A desculpa Mas assim, não Enfim Mas eu liberei o perdão Sobre a vida daquela pessoa Demorou Eu amadureci Entender que eu tinha errado Sim Mas assim Hoje a gente A gente não se fala E tal Mas ocorreu o que? Um período A qual eu entendi Que aquilo ali Eu precisava liberar perdão Porque eu entendia Que aquilo ali Não dava mais pra guardar E eu sabia Que aquela outra pessoa Também tava sofrendo Então quando você libera perdão E você entende Que aquilo ali passou É muito bom pra você É muito bom pra pessoa É bom que cada um Não precisa que sua vida Então necessariamente Você não precisa ser amigo Daquela pessoa que você tá perdoando Às vezes você pode perdoar Sabe? Mas querer o bem dela Só que de longe Entendeu? Porque infelizmente Às vezes a confiança É um pouco quebrada, né? Quando algumas coisas Tudo isso tipo acontecem É... Pra perdoar o outro A gente tem que pedir desculpa Então O ato de perdoar Não depende do arrependimento De outra pessoa Ou seja Às vezes a gente vai pedir perdão Pra alguém Ou às vezes a gente nem tem tempo De pedir perdão Pra aquela pessoa Às vezes Sei lá Aconteceu alguma coisa E essa pessoa se mudou Eu fui pra outro estado Outro país Enfim Você nunca mais viu essa pessoa Mas você sabe Que aquela coisa magoou E você não teve tempo De pedir desculpa Você ainda estava imatur Para reconhecer Que você estava errado Então Você às vezes É o que eu faço às vezes Quando eu não tenho como falar Com aquela determinada pessoa Como eu não tenho acesso Eu peço Deus Que se eu possa me perdoar Aquilo que eu fiz Eu peço que essa pessoa Também possa um dia me perdoar Que eu possa um dia Poder falar com ela E pedir desculpa Por aquilo que eu fiz Então você entender que Sabe Você tem que deixar o coração aberto Para liberar perdão Sobre aquela pessoa Enfim Acho que você Estava meio confuso Mas acho que você entendeu Então Nem necessariamente Não é você Às vezes você não vai ter tempo Para pedir desculpa Para aquela pessoa Mas Né Você tem que Aprender A Pedir desculpa Para outra pessoa Ou Né Como eu falei Não se você não tiver tempo Peça desculpa ainda assim Na sua consciência Na sua mente Tente não praticar Aquilo que você fez Com aquela pessoa Que isso é muito importante Perdoar o que eu preciso fazer sozinho Não necessariamente Às vezes tem muitas coisas Que vão acontecer na nossa vida Que a gente não vai conseguir Perdoar aquela pessoa Às vezes vai demorar muito tempo A gente vai precisar De ajuda Para isso Então procure alguém Que você sabe Que você entende Que você vê na vida Dessa pessoa Um referencial Você vê que aquela pessoa Passa muita coisa E conseguiu perdoar Aquelas pessoas Então procure alguém Se você não consegue Perdoar alguma pessoa Toda a sua vida Procure alguém E fale Olha Tem essa pessoa aqui Que eu não consegui Perguntar a ela E eu não sei mais o que fazer Então procure alguém Eu tenho certeza Que essa pessoa Vai te direcionar E vai te ajudar A você finalmente Se libertar Uma coisa Tentando recapitular Tudo que a gente falou Até aqui É que A falta de perdão Ela Infelizmente Ela aprisiona a gente Então quando você Não libera perdão Ou quando você Não se perdoa também Porque isso é importante Infelizmente Isso pode te aprisionar Por muito tempo Às vezes você pode ter Uma vida muito mais maravilhosa Se você aprender a perdoar E não é uma coisa fácil De fazer A nossa natureza Assim Da nossa carne A gente não Queira perdoar a pessoa Ou então a gente Achar que estamos Super certo E aquela pessoa Super errada E quando a gente Reconhece Que às vezes Até outra pessoa Pode ter errado Mas a gente Reconhecer Que a culpa foi nossa A gente entende Que aquilo ali É pro nosso crescimento Que aquilo ali Vai fazer com que a gente Cresce e amadureça E uma última coisa Que eu queria falar Sobre esse vídeo Que eu acho Que eu já falei Bastante É que gente Lembre que perdoar É algo libertador Então Seja qual for a pessoa Que você não está Conseguindo perdoar Procure alguém Tente de alguma forma De algum jeito Se libertar Dos pensamentos ruins Dos momentos ruins Porque ninguém na vida É definido Pelo melhor momento Nem pelo pior momento Assim como Vou dar um exemplo Super que acho Que a maioria de vocês Já conhece Por exemplo Barack Obama Quando ele foi Pra chegar a Casa Branca Ele foi o grande presidente Enfim Eu tenho certeza Que até aquele momento Ali ele passou Por muita coisa E muita gente talvez Tenha definido Barack Obama Pelas coisas ruins Que ele fez Ou pelas coisas muito puras Mas Barack Obama Ele não foi definido Somente por ser o presidente Dos Estados Unidos Que ele foi durante muito tempo Ele tem muito mais história Então da mesma forma Somos nós A gente não pode ser definido Somente somente por ele Mas a gente tem que entender Quando a gente erra A gente pede perdão Pra aquela pessoa A gente também se perdoa Pelo aquilo que passou Pelo que aconteceu A gente precisa mudar de vida A gente precisa Não voltar pelos mesmos hábitos Pelas mesmas coisas Então é isso que eu quero Que você entenda Nesse vídeo Eu espero que você tenha gostado E eu gostaria muito Se você pudesse Escrever nos nossos comentários Um... Não sei Uma história Algo Que você queira contar pra gente Eu adoro ler Eu adoro também responder Os comentários Que ficam aqui embaixo Então contar alguma coisa Que você conseguiu perdoar alguém Ou que você ainda não tá conseguindo Mas você quer muito Perdoar essa pessoa Ou alguém Enfim Ou você quer se perdoar De alguma coisa Que você tenha feito Que você não consegue esquecer Enfim É sempre bom ter vocês por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que ficou um pouco longo Meio cansativo Mas eu espero que vocês entendam Que perdoar vai te libertar E vai te levar num nível Muito diferente de vida Daquilo que você tanto sonha E tanto almoço Então curta esse vídeo Se você gostou Compartilha Se você acha que alguém Precisa escutar sobre perdão No nosso tempo de hoje em dia Hoje em dia E não deixe de comentar Pra que a gente possa receber o seu feedback Espero vocês no próximo vídeo E até logo Tchau